Papapapapapapa Skins a partir de 4 reais? É isso mesmo, você não entendeu errado Repito, não entendeu errado Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista Acesse agora skinsbaratas.com Flash Store Skins para todos os bolsos Você vem mais do que o caminhão Ah é, sim, sim Mas acho que não tem como não Eu dou tudo que não Nossa, tá muito rápido Eita, meu Deus Não quis frear não, galera Acho que é porque tá chovendo Quase Uma mão só, galera Ah, não vai dar Ah, foi mal, galera Uma mão só, galera Vocês querem ver, galera? Vê se tem aí, ó Salve, Liminha Sou o cara que tava sacando a pistola no jogo da pizza Mande um salve pra minha mizera Sara Bancos Tá aparecendo? Tá aparecendo, galera? Apareceu? Apareceu? Não? Tu joga, joga Se tiver aí, eu joga Liminha Abaixa a cabeça que vou fazer uma oração Para te abençoar Otami, você tá fortíssimo pro level 2, hein? Então vamos lá Malou 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 Ah, tá banido Mais ou menos Ah, tá banido Já continuo em funcionar Lidia, não vou entrar no teu buraco, Lidia Não, mas vai ter que entrar, cara Ou vai ter que entrar no buraco do outro Senão não vai sair isso aqui Tá Não, eu entendi que eu tenho que entrar no teu buraco, tá? Beleza Mas eu entrando no teu buraco, como é que eu vou sair em outro lugar se não tem saída no teu buraco, entendeu? Então, não, beleza É, não, entendi, entendi Mas aí, aí que tal, ó Agora mete marcha, mete marcha O que é isso? Tem um mosquito aqui? Vocês estão escutando? Salve Que porra de f... É carro elétrico essa merda? Salve, Galo Abri meu restaurante especializado no México Olha aí Manda um abraço pra galera do México lindo México lindo, um salve? Salve? O padrão Vazou no... Vazou no... No próprio... No pesadelo no cozinho Pesadelo na cozinha, cara Falei de novo a mesma merda, velho Não adianta banir, velho Não adianta... Cicle e pata banir Dessa vez, não adianta O... Ah, velho Esqueci o que eu falo Novos produtores As minhas produtores... Carique Oi Tu joga todo dia, testa? Jogo todo dia Eu jogo pelo menos duas partidas Hoje eu já tô na oitava, eu acho E por que tu não é bota? Não, porque eu jogo outras coisas também Eu era profissional do Stardew Valley Você tá tirando, hein, Cabrito Ah, é? Não, eu não tô atirando É... Pra entender, tá ligado? Eu vou lidar, gente Ah, não vou ouvir Vamos, vamos Dale Vale! God de **** muito sexy, né? Fogo, 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 fogo! Eu já mudei, botei outro por cima. Tá, não, relaxa. Eu pus um, relaxa. Só vem, papai. Só vem. Ué? Que tá acontecendo? Peraí, que que aconteceu? Não aconteceu nada? Peraí, mano. Tem... Tá. Ei, 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 mula do chá. Sim, você mesmo. Seu malakias está igual ao art? Morrendo rapidinho? Resolva isso agora mesmo. Beba overclock e dura o ronjo todo. Meu Deus, onde cara... Brigado, hein? Brigado pelo art aí. Mandou bem... Me protege. Vai, me protege, Cabrito. Não faz merda, hein, meu. Vai, Cabrito. Fica... Não, não, não. Ô, Cabrito. Aí não, Cabrito. Fica na minha frente, Cabrito. Pra me defender, cara. Nossa, matei ainda. Ô, mamar enquanto defuso é mancado, hein, Cabrito. Eu vou soltar. Tá bom. Então vou abrir aqui o meu Naked Nuts. Olha aqui que é de... E é um negócio bem... Você pode escolher, né? Tá aqui, ó. Naked Nuts. É uma pasta de amendoim. Aí eu vou colocar na linguiça. Vai colocar na sua linguiça? Vou. Vou colocar o Naked Nuts na minha linguiça. Atenção. Pera um pouco. E eu vou ver se vai dar certo, ó. Tipo, ó. Pega o vácuo. Pega o vácuo dele. Pega o vácuo dele. E freia nos lá da frente. Eu vou usar eles como freio. Vou usar. Toma. Passei. Passei. Ah, eu vou usando um freio. Eu uso da frente como freio, ó. 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 Primeiro... Agora eu vou chegar. Agora eu cheguei. Ah, cheguei. Cê tá frito, PTR. Cê tá frito. Ou cê... Cê tá frito. Cê tá frito. Não! Bati. Ah. Me ferrou. Cadê ele? Me ferrou. Ah. Tá frito. Eu não... Aí, ó. Levei ele junto. Ele tá fora também. Uns negocinhos aqui que vem no... 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 Ó. Que que é isso? Que que é isso, gente? Que negócio que é esse? Que vem nesse... Camisinha? Não. Não é assim. Vai dar merda. Tá muito rápido. Freia, porra! Ai! Porra! 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 Por que que não freou? Não! Não, 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 não! Nossa! Meu amigo! Eu virei muito rápido! Não, 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 isso aqui é badara, eu tenho de embora. Tchau.